Como diria o escritor Yovan Harari, no mundo repleto de informações inúteis, clareza é poder. A internet é um grande meio de comunicação. Nela você pode encontrar milhares de informações. Só que também você pode encontrar desinformações, como teorias da conspiração, que nós rebatemos nessa série desmistificando. Desde milênios atrás nós sabíamos que a Terra era esférica. E antes que algum geólogo corrija assim, a Terra não é exatamente esférica, ela é um pouco achatada nos polos. Só que isso é uma pequena diferença. A nossa intuição pode dizer que a Terra é plana, como você pode ver nessa miragem. Se você colocar uma régua, ela vai ser plana efetivamente. Aqui tem algumas montanhas, mas se você colocar uma régua no mar, você vai perceber que ela é totalmente plana. Mas isso não controla que a Terra é plana. Só controla que é uma esfera tão grande que de perto ela parece plana. Bem, nós estamos acumulando conhecimentos que provam que a Terra não é plana. Tanto em astronomia, geologia, física, enfim. Nesse vídeo nós mostraremos por que a Terra tem que ser esférica, segundo a ciência. E aí cosmólogos, tudo certo? Aqui é o Paulo Vim no canal Singularidade. E esse daqui é mais um vídeo de nossa série desmistificando. Nesse vídeo nós desmistificaremos a teoria da Terra plana. Bem, nós sabemos que a Terra é esférica desde 25 séculos atrás. A primeira pessoa que se tem registro que acreditava que a Terra era esférica era Pitágoras. Sim, a mesma pessoa do Teorema de Pitágoras. No século V a.C. ele observou que os navios sumiam no horizonte, progressivamente. Isso só faria sentido numa Terra com uma pequena curvatura. Mas a primeira pessoa que efetivamente comprovou que a Terra era esférica e ainda conseguiu calcular a sua circunferência e seu diâmetro foi o também grego Erastótenes, há dois séculos antes de Cristo. Ele conseguiu isso através de geometria básica e trigonometria. Ele ouviu um relato de que na cidade de Siena, num certo horário, não projetava sombra alguma. Porém, nesse mesmo horário, na sua cidade de Alexandria, fazia uma sombra de cerca de 7,2 graus. Como que em regiões diferentes do planeta podem ter sombra e outra não? Isso só faria sentido se a Terra fosse esférica. Ele contratou uma pessoa para medir a distância entre as duas cidades, que estimou em cerca de 800 quilômetros. Se em 800 quilômetros dava 7,2 graus, era só usar uma regra de 3 para uma esfera, ou seja, 360 graus. Assim, conseguiu calcular que a circunferência da Terra era de cerca de 40 mil quilômetros. Hoje, com os satélites atuais, nós sabemos que é de 40 mil e 72 quilômetros. Uma margem de erro menor que 0,2%. Ele foi a primeira pessoa a criar a lei da gravitação universal, que descrevia como funcionava a gravidade. Para quem quer saber mais sobre a gravidade, veja o nosso vídeo de como funciona a gravidade. Essa lei obriga que todo corpo com grande massa tenha que ser efetivamente esférico, para poder dividir a gravidade em uma área igual. Todos os planetas do Sistema Solar são esféricos. Por que somente a Terra seria plana? Se a Terra fosse plana, a gravidade seria distribuída totalmente para o centro. Então nós não teríamos uma gravidade tão uniforme como nós temos agora. Várias coisas na borda estariam flutuando no espaço. Enquanto as pessoas no centro teriam uma gravidade absurda. Então mesmo que a Terra fosse plana, ela teria que se virar curva, porque as bordas seriam puxadas para o centro. As teorias de Newton são tão bem sucedidas, que até hoje, cerca de 4 séculos depois, nós usamos para lançar sondas e foguetes. Então efetivamente elas funcionam. As teorias que nós temos sobre a formação do Sistema Solar sempre remontam a uma nebulosa. Essa ideia veio há séculos atrás com o Immanuel Kant, com a sua hipótese nebular. Ele já pensava nisso no século XVIII porque a gravidade já tinha sido descoberta. Os planetas só podem se formar por processos de acreção e de gravidade. A Terra não pode se originar de maneira diferente, então ela tem que ser esférica. Todos os exoplanetas catalogados, que são cerca de quase 4 mil, todos são esféricos. A ideia de que só corpos massivos conseguem virar esféricos está comprovado no nosso Sistema Solar. Pegue, por exemplo, a lua de Marte, Deimos. É uma lua que tem basicamente forma de batata, porém ela é a menor lua do Sistema Solar. Ela tem cerca de 6,2 quilômetros de raio. Mas pegue, por exemplo, a nossa lua, que é cerca de dezenas a centenas de vezes maior que Deimos. Ela é esférica, assim como todas as outras lua do Sistema Solar. Nós temos asteroides que têm formatos irregulares, Porém, conforme os corpos vão ganhando massa, eles têm que ser esféricos. Essas evidências que eu falei agora só são astronômicas, que é a parte que eu mais gosto. Porém, agora vamos falar sobre geografia. Por exemplo, como nós podemos ter diferentes estações do ano? Como aqui no Brasil pode fazer verão, enquanto nos Estados Unidos faz inverno? As estações do ano só fazem sentido com um eixo de inclinação. Como que uma Terra plana poderia ter isso? Como que teríamos dia e noite? Você pode alegar que a Lua e o Sol têm o mesmo tamanho, Para sim, de certa forma, conseguir dizer como que existe dia e noite. Porém, como nós podemos refutar os cálculos do antigo Aristarco de Salmos, Do século III, que usou trigonometria e conseguiu provar Que o Sol tem que estar no mínimo 20 vezes mais distante do que a distância entre a Terra e a Lua. Hoje nós sabemos que esse valor é ainda maior. O Sol está 400 vezes mais distante da Terra. Mas como eles têm o mesmo tamanho para um observador, Sendo que eles estão a distâncias diferentes? Você pode falar que elas são do mesmo tamanho por causa dos eclipses. Porém, a Lua está 400 vezes mais próximo da Terra e é 400 vezes menor. Então acontece essa incrível coincidência. Esse é o único sistema que nós temos que possibilita eclipses. Nas outras ruas do Sistema Solar isso não acontece. Isso também desafiaria as leis da fusão nuclear. Porque como que uma estrela tão pequena geraria tanta energia? As fusões nucleares só podem acontecer num corpo dezenas de vezes maior do que Júpiter. Mas também como explicar tragédias como terremotos e tsunamis causados por placas tectônicas. Uma Terra plana não teria essa movimentação geológica. Como explicar o campo magnético? Nós sabemos que a Terra tem um campo magnético devido ao seu núcleo, feito de ferro e níquel. Como explicar um núcleo esférico numa Terra plana? Como que acontecem as viagens aéreas de avião? Tomando as rotas que usariam a esfericidade da Terra para circundar a Terra. Como que essas viagens seriam mais rápidas? E como explicar as fotos que nós temos diariamente do espaço? Bem, você pode dizer que a NASA é do governo, então ela manipula todas as fotos. Porém, existem diversas outras agências espaciais. Seria toda uma grande conspiração para provar que a Terra, na verdade, não é plana? Qual seria o interesse econômico por trás disso? Como devo perceber, acreditar na Terra plana é algo difícil. Porque ela nega todas as ciências que nós conhecemos. Geometria, astronomia, geografia, enfim. Seria negar a gravidade entre diversos outros processos físicos. Ela seria uma grande alegação extraordinária, porque vai contra todos os princípios que nós conhecemos. E como diria o Carlos Sagan, para alegações extraordinárias, necessitamos de evidências extraordinárias. Para poder acreditar em uma Terra plana, precisamos de muito mais evidências. Então é isso, pessoal. Espero ter gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like. Comente nos comentários, caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão. Se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo como esse. É isso, galera. Até o próximo vídeo e falou! Tchau, tchau! Tchau, tchau!